Olá, Aparecida Lojas no ar e que bom saber que você está aí do ladinho aí do outro lado da tela nos esperando, fico feliz. Eu fico feliz porque na programação da TV Aparecida a gente tem esse espaço para falar de produtos de qualidade, produtos oficiais do Santuário Nacional. Juliana, eu estou no seu pé. Você está no meu pé e faz tempo. Eu quero saber se você está se hidratando. Mas eu te entendo, Bete, porque ela sempre me pergunta, né? E aí, está tomando água? Eu tomo pouca água, mas eu estou melhorando, está bem melhor. Gente, mas água é aquilo, você tem que tomar bastante água, porque faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, bem para a voz. Se você tomar chá, suco, está valendo também. Está valendo, está valendo. Agora você tem que tomar num copo bonito. Num copo bonito. Só cuidado com o açúcar, não vai encher seu suco, seu chá de açúcar. Deixa eu ver esse copo de... Já veio na minha mão. Esses dias eu peguei esse aqui. Então, Bete, a gente tem aqui a combuquinha, né? Que você ama. Eu amo essa combuquinha. Tem água aí? Você gosta muito desse copo? Eu gosto. Mas esse copo não dá para carregar. Ele só combina com a água. É, esse aqui é para ficar em casa, no seu ambiente, no seu lar. Deixa eu ver se tem água aí. Então vou tomar água no copo. Põe aí nesse copo novo, gente. Olha só. Olha, não é que tem. Novidade. Esse copo lindo, grandão, que cabe bastante água, viu? O barulhinho do fechar. Olha aqui. 550 ml. Olha só o azulzinho aí na minha mão. Esse é o Tiffany, bonito, né? E a tampinha é marrom. E tem aqui a aberturinha para você tomar por aqui. Parece aqueles copos de café, chiquérrimos, sabe? Dessas cafeterias. Ah, parece mesmo. É. Parece. Caro, né? Caro. Agora você pode ter na sua casa. Não é caro, gente. Não é caro, não é descartável. E olha só que bonito que está escrito aqui. Aqui tem devoção, amor, fé, oração e caridade. Então você lembra de tomar água e também lembra que tem que ter tudo isso aqui, ó, na sua vida, viu? E sabe quanto, gente? Aqui tem tudo isso que você falou e tem água também. E tem água também. Por R$14,90 só. R$14,90 um copo lindão desse, que cabe bastante água. E se eu quiser comprar os três? Qualidade. Aí você faz as contas aí de quanto que dá. Mentira, tem desconto. Tem desconto, gente. Comprando três, sai a R$39,90. Só porque eu fico brincando com ela que ela tem que tomar água, ela fica fazendo essas pegadinhas comigo. Eu estou tomando água, amigo. Ah, não é não. Eu vou tomar também, vai. Tomar aqui nesse aqui. Essa água está refrescante. É, né? Porque essa comboquinha aqui também mantém a temperatura. É uma delícia. Maravilhosa. E o pagamento, vocês já sabem. Também, principais bandeiras de cartão de crédito, também boleto bancário. E por onde que você compra? No telefone, o DDD 12-3104-1200. Tem as informações aí no cantinho. Mas e aí, Beth, quem não quiser ligar também tem opção. Ah, gosto muito de falar do nosso portal A12.com barra loja. A12.com, você conhece. É um portal aqui inteiro, completo, com todas as informações referentes ao grupo aparecido, né? Mas os produtos oficiais estão naquele barra loja. E olha, gente, é muito fácil, viu? Tem aí alguns portais que a gente não consegue achar nada, né? Nossa, super organizado. Você consegue, porque está super organizado, super separadinho lá. Então, por exemplo, isso aqui, Juliana, está como decoração? Será que está como decoração? Eu não vi lá ainda. Nossa, eu não consigo decoração. Decoração, você vai achar com boquinha também, vai achar o nicho, vai achar cruz, né? Para colocar na parede. Então, está lá como decoração, até porque decora também, né? Olha as cores, que lindo. Gente, enche o carrinho com os três para valer a pena, gente. R$ 39,90 só, gente. Por favor, não vai comprar um só, né? Quando chegar na sua casa e você tem três filhos, nossa, aí ó, já tem um para cada um. Já tem um para cada um, não tem briga. Pode ser que tenha briga na hora de escolher a cor. Mas daí entra num acordo também, né, gente? Por favor, qualquer um dos três é lindo. Tem água ainda? Não vai brigar por causa disso, ainda tem ainda. Está acabando o nosso tempo, é isso? Está acabando o tempo, a gente vai ficar aqui tomando a nossa aguinha. E você aí na sua casa, ó, peça o seu para tomar aqui com a gente também, fazer companhia. Até oito horas você pode ligar, viu, gente? Até oito horas. Tchau, tchau. Tchau, até mais.